Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de recebidos da Shen que tem muita coisa legal, gente, agora aí pra essa festa junina, São João, frio, casaco então hoje eu trouxe várias coisas pra mostrar pra vocês e o Arraiá de Estilo da Shen já começou, gente, tem vários descontos pra esse mês de festa junina eu vou deixar tudo anotado aqui no box pra vocês com todos os cupons e os ID das peças que eu vou mostrar aqui direto pra vocês, tá bom? Então é isso, bora, né? Chega de calatório, bora lá porque olha o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês Tem esse pacote aqui menorzinho, esse aqui que já é um pouquinho maior e esse aqui que tem uma coisa de frio aqui, gente, sem palavras Bora começar então com o menorzinho, gente, que tem aqui duas peças eu já abri, ó, friamente, agora eu vou mostrar pra vocês começar com essa, ó, que é, gente, um vestidinho da Shen o tamanho dele, gente, é um XL e ele é bem na pegada já, né, de São João, festa junina dá pra usar nas festas com bota e eu vou deixar a foto dele aí pra vocês na modelo, gente e eu pensei que ele vinha com essa camisa branca embaixo mas assim, tudo bem, eu tenho camisa branca, eu vou colocar porque eu achei que fica lindo essa composição aí tá? Então ele é pra você usar com essa segunda peça, tá? ele é assim, ó, e ele tem essa golinha V, a manguinha é assim, ó eu com certeza vou usar com a blusa pro baixo, porque eu achei que ficou muito mais bonito e ele tem aquela estampa, gente, Pierre Depour, né, acho que é assim que se chama o tecido dele, gente, é um tecido bem quentinho, tá? é um tecido meio... não sei se vai explicar, gente, tem tipo uma lãzinha nele é muito gostosinho e, ó, qualidade muito boa tem um zíper aqui atrás também pra você vestir ó, tá vendo? e ele tamanho, como eu falei pra vocês, um XL, tá? da linha Plus da Shein gente, sério, tem até bolsinhos aqui na frente ó, que eu achei fofíssimo ele vai ficar uma gracinha, eu vou montar a look com ele e com as outras peças também pra vocês lá no meu Insta então me acompanhem lá pra vocês não perderem, tá? peça, gente, eu tô apaixonada pra começar, eu tô apaixonada por... olha essa embalagem esse aqui eu não vou jogar fora da Frida, gente, aqui atrás tem escrito, ó Frida e Shein eu achei lindo demais, gente essa embalagem com certeza que eu vou guardar sim e, gente, é uma camisa, gente meio over, sabe? como se fosse uma terceira peça mesmo olhem isso, gente, que coisa eu tô apaixonada quando eu vi isso eu falei eu preciso a golinha tem esse tom meio marrom, né? combinando com os detalhes do bolso, ó e o tecido, gente, é flores aí tem beija-flor tem o rosto da Frida também deixa eu virar pra vocês verem ó flores, enfim, gente, muita coisa linda borboletas eu amei o punhozinho tem botões, ó a qualidade dessa camisa, gente, é muito boa sério e a etiqueta também é linda, gente olha isso é a Frida eu já testei com vocês lá no meu Insta coleção de makes, né? da Frida com a Shein que é impecável também se você não viu, corre lá pra você ver e assim, gente, maravilhoso e aqui embaixo também tem um detalhe no bolso, ó eu amei essa camisa, gente ela tem esses botões aqui, ó tipo de jaqueta, sabe? maravilhosa, gente peguei tamanho 1XL e assim, eu com certeza vou usar muito porque eu amo terceira peça vamos para o próximo tem um casaco de recente olhem isso, gente ele não veio nem no saco de da Shein ele veio num saco assim porque eu acho que ele é tão grande que não ia caber e, gente, olhem isso aqui vocês vão conseguir ver melhor só no corpo mesmo aqui na foto olha isso aqui, gente sim eu pedi um casaco de pelo na Shein eu sempre quis um, gente pra viajar oi, tudo bom? eu sempre quis um pra viajar pra campos, gramados esses lugares frios e quem sabe internacionalmente também e, gente, olha ele é todo peludo muito maravilhoso e ele, assim eu fiquei parecendo uma bota de pelo olha isso aqui ele é muito grosso, sabe? e ele também é todo forrado por dentro, ó maravilhoso, gente essa marca dele no less o tamanho dele é XL, tá? ele não é da linha Plus, gente mas me serviu, assim, perfeitamente então, se você veste o mesmo tamanho que eu que eu sempre falei pra vocês que é 44, G tá? GG que eu gosto de coisa mais folgada também e aí, gente, dá certinho ele é todo peludo vocês não estão entendendo olha isso gente, esse casaco aqui é maravilhoso uma peça, gente peça, ó de couro, né? couro fake que eu amo usar eu adoro acho que lindo e esse aqui foi tamanho 1XL, tá? e eu tinha, gente eu tenho, né? um blazer da Shein caramelo de courinho, assim mas eu não tinha o preto, gente aí eu falei ah, vou pedir um preto eu amo blazer, né? desde sempre eu amei blazer desde quando eu era novinha eu comprava blazer em brechó e eu amava usar, gente eu sempre gostei e aí peguei o de courinho, gente olha que lindo que ele é ele tem aqui detalhes de botõezinhos na manga, ó e na frente também tem ele tem também um detalhe de bolsa aqui embaixo, ó gente, é meio difícil ver ainda mais coisa preta, né? mas eu vou deixar na foto pra vocês ele é maravilhoso também é todo forrado, ó como eu falei pra vocês tamanho 1XL atrás ele é normal, assim gente, mas vestiu super bem, tá? ficou super confortável mais compridinho do jeito que eu gosto ele é um blazer mais alongado e assim, gente, eu amei sério, muito bonito um pouco eu vou usar bastante próximo e último, gente temos aqui, ó uma caixa de sapato que eu vou abrir aqui no final como eu tenho e mais uma peça, gente, ó mais um quê? casaco, óbvio, né? como eu falei pra vocês tem várias coisas de frio o tamanho desse pacote, gente gigante aqui tem, ó a faixa do casaco que ele é de amarrar também tá vendo? você pode amarrar ele aqui na frente e é, gente um trench coat eu não tinha eu não tinha preto e aí eu decidi pegar lá eu só tenho bege e nudizinho, sabe? e aí eu peguei esse preto lá, gente que é um trench coat grandão trench coat é um sobretudo, tá, gente? ó, longão eu não vou conseguir nem mostrar direito a única coisa que eu não amei foram esses botões dessa cor mas qualquer coisa eu troco é muito tranquilo de trocar compro um preto e, gente ele tem um bolsinho pra você enfiar que eu amo ficar com a mão aqui dentro, ó maravilhoso, gente qualidade muito boa também também todo forrado, ó o tamanho que eu peguei dele também foi um XL eu amei muito eu vou deixar looks com eles lá no meu Insta então você não conseguiu ver direito aqui quer ver mais detalhes? vai lá no meu Insta que é Claudiniz Blog tá? o mesmo código do cupom da Achei, inclusive e aí lá eu vou postar pra vocês, tá bom? mas ele é a qualidade dele é muito boa, gente ele é super macio ele é tipo uma flanela, sabe? muito fofinho e parece ser muito quente pra finalizar vamos com o calçado, gente pedir o quê? mais uma bota na Shein porque assim eu sou viciada em bota, né? enfim e essa aqui, gente eu achei ela linda demais e aí eu decidi pedir todas vêm assim no saquinho, ó gente eu tô amando bota que tem esse bico, sabe? eu tô achando que fica muito chique no look e olhem essa bota gente, olha aqui essa bota que linda ela é toda nesse detalhe aqui tipo de couro na frente e aqui aqui também, ó e aqui ela é tipo uma meia um tecido bem grosso ó, elástico tá vendo? gente maravilhosa calcei ficou linda no pé o bico dela é aquele bico, ó baixo, tá vendo? reto que não levanta eu acho esse aqui muito mais bonito esse detalhe dá toda a diferença pra mim e ó ele tem um bico assim e o salto é um salto baixo, ó quadrado linda, gente eu estou apaixonada nessa bota achei ela a coisa mais linda gente, muito confortável eu peguei um tamanho a mais, tá? o certo seria eu pegar o 40, né? que é o europeu mas eu peguei 41 que tem ali meio centímetro a mais porque bota eu costumo pegar sempre 38 meu tamanho é 37 mas gente, eu amei a outra está aqui, ó embaladinha vem tudo sempre assim bem embaladinha olha que linda maravilhosa gente, vai ficar elegantíssima no look vocês vão ver o look como eu falei pra vocês lá no Instagram gente maravilhosa e o preço dela é muito bom, tá? você ainda vai usar o cupom vai sair assim incrível, incrível e é isso, gente esses foram recebidos que chegaram pra mim lá da Shein aproveitem as promoções de festa junina desse mês, tá? eu vou deixar todos os idês aqui abaixo das peças que eu mostrei pra vocês e vou deixar também todas as informações de cupom disponíveis aqui abaixo pra vocês, tá bom? e aqui sim o nosso cupom CloudNizBlog funciona pra essa campanha funciona sempre, gente ele tá sempre disponível vocês podem usar quantas vezes vocês quiserem, tá? então não tem limite enfim só não serve se eu não me engano pra vendedores nacionais de resto você pode comprar tudo na Shein com o cupom que tem desconto sim tá bom? é isso, gente espero que vocês tenham gostado me acompanha lá no Insta pra vocês não perderem os lookinhos e os vídeos que saem lá todos os dias tá? é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau